E a corrida eleitoral para ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo na Baixada Santista já começou. Para analisar quem sai na frente nesse primeiro momento, o Instituto Badra divulgou no último sábado, dia 20, uma pesquisa inédita. Mostraremos os resultados da pesquisa para a disputa em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Foi registrada no TSE, sob o número 00656-2024, a pesquisa eleitoral aponta um cenário um pouco diferente do que era esperado até aqui. Confira a seguir quem ocuparia a cadeira principal do Executivo caso as eleições fossem hoje. Vamos lá, vamos começar aqui com a cidade de Cubatão. Na Rainha das Serras, a corrida eleitoral está acirrada. A pesquisa do Instituto Badra aponta César Nascimento, do PSD, como vencedor do pleito com 27%, mas com o segundo colocado na cola, né? Que é o Rodrigo Alemão do PSB, que tem 22% das intenções de voto. Mais quatro nomes de pré-candidatos à Prefeitura aparecem na lista. Doutor Paiva, do PL, é o terceiro colocado com 19%. Toninho Vieira vem em seguida com 15%. A ex-prefeita Márcia Rosa, do PT, teve 6% das intenções de voto. Por último, aparece Carlinhos de Freitas, com 2%. Na cidade, a maior parte dos eleitores estão em dúvida. Ou seja, 53% dos eleitores acreditam que podem sim mudar de opinião até o dia da eleição. Isso em Cubatão. Agora, a cidade do Guarujá, a pérola do Atlântico, sempre tem uma corrida eleitoral muito concorrida. E nesse ano de 2024, o nome do novo prefeito já parece estar certo. A pesquisa estimulada na cidade aponta o ex-prefeito Farid Madi, do Podemos, como vencedor do pleito, com 45%. Em segundo lugar, vem Rafael Vitiello, do PSD, com 11%. Completando a lista extensa de candidatos, a pesquisa aponta Toninho Salgado, com 5%. Nicolás e Edilson Dias, com 3%. Marcelo Pepe, Coronel Rogério, Thaís Margarido, Adilson de Jesus e Cláudio Fernando, com 2%. E Fábio Fronterrota, com 1%. Em Guarujá, 52% dos eleitores entrevistados pela pesquisa acreditam que ainda possam mudar de ideia. Ou seja, podem mudar o voto até o dia da eleição. Praia Grande. A cidade que mais evoluiu nos últimos anos parece já ter o candidato preferido nas próximas eleições. A pesquisa do Instituto Badra dá como certa a vitória do ex-prefeito Alberto Mourão, com 57% das intenções de voto. Segundo lugar, Danilo Morgado tem 18%. Professor Maurício também aparece na pesquisa com 2%. Jasper, com 1%. E Marcelo Américo e Lisandro não aparecem pontuando, ou seja, 0%. Os índices de decisão e possibilidades da pesquisa Badra confirmam a decisão dos eleitores. Ou seja, 81% dos entrevistados já sabem em quem vão votar em outubro. Então, praia Grande, você vê que o pessoal já tá meio que certo, segundo a pesquisa. Vamos para São Vicente. São Vicente, a pesquisa estimulada, confirma o favoritismo de Caio Amado, na primeira cidade do Brasil. O atual prefeito tem 74% das intenções de voto e pode continuar a ocupar a cadeira do Executivo. Segundo colocado é Pedro Gouveia, com 7% dos votos, seguido pelo nosso convidado Marcelo Rocha, com 3%, aparecendo em terceiro lugar. Os eleitores de São Vicente já sabem quem escolher. 68%, ou seja, um pouco mais da metade, estão certos de que sua intenção de voto é a decisão final. Mas ainda tá em aberto quase a metade. Em Santos, a corrida eleitoral em Santos está apertada. O Instituto Badra deu dois cenários para as eleições da cidade. Um com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa na disputa e o outro com o atual prefeito Rogério Santos. O primeiro cenário aponta Paulo Alexandre Barbosa como eleito, com 42% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem Rosana Vale, com 26%, Thelma de Souza com 15% e Débora Camilo com 2%. No segundo cenário, Rosana Vale aparece com 33% das intenções de voto, seguida por Rogério, com 27%, Thelma de Souza com 20% e Débora Camilo com 2%. Os eleitores estão certos de suas escolhas para outubro, ou seja, 74% já apontaram a intenção como decisão final. Olha, cinco grandes municípios e cinco contextos bem diferentes. Vamos começar aqui pelo nosso querido Conde, Paulo, como é que você avalia? Quer escolher algum município? Quer falar um pouco de cada um? Fica à vontade. Pode começar, Paulo. Na verdade, eu começo dizendo que eu não acredito em pesquisa eleitoral. Primeiro passo, logo de cara. E acho também muito precipitado, cá entre nós, sem que todos os candidatos tenham sido ouvidos. Não houve um debate, não houve um programa de televisão, não houve apreciação de metas e programa de governo, não houve discussão a respeito de ideias. A gente, mais uma vez, incorrendo nos mesmos erros. A gente vota em pessoas e não. A gente tem que votar em ideias. A nossa missão aqui, Santiago, é buscar bons gestores, capacitados gestores, pessoas que tenham habilidade de exercer a política na plenitude e, de uma forma ou de outra, demonstrar que há possibilidade de mudança para melhor. A nossa sociedade está meio cética com relação à classe política. Você sabe disso, né? As pessoas parecem que têm um pouco de receio de encarar o político e que todo político é corrupto, todo político é venal. Virou um mote já, né? Todo político não vale nada, todo... E não é bem assim. Tem gente de bem que acha que tem condições plenas e já demonstrou. Por A mais B, ter conhecimento, capacidade, habilidade. Então, embora as pesquisas, você disse, se a eleição fosse hoje, hoje seria para quem tem uma hiperexposição na mídia. E, evidentemente, que os prefeitos que estão no poder têm grande vantagem com relação a isso, porque eles ficam gerando factoides o tempo todo. É natural que aconteça isso. Agora, o que vai diferenciar é justamente nos candidatos onde não há reeleição. Cubatão, por exemplo, que você acabou de citar, é um exemplo vivo disso. O candidato do governo está em primeiro lugar, mas há um segundo colocado bem parelho ali, né? Entre o César e o alemão, está bem próximo. São Vicente é uma coisa, é uma incógnita, né? Porque até agora as pessoas ainda não ouviram, né? As pessoas que eu digo a grande massa da população. Marcelo Rocha, por exemplo, nosso colega que está aqui hoje, é um cara absolutamente genial, correto, ético, honesto, íntegro. É um excelente candidato que as pessoas precisam conhecer as propostas. E só vão fazê-lo no horário gratuito, na planfletaria que for feita, no material que vai estabelecer um plano de governo, né? Praia Grande também não nos surpreende, evidentemente, que o grande cacique Alberto Mourão está lá nadando de braçada, né? Pelo fato de ter feito uma grande obra em Praia Grande. Eu, aliás, até comentei isso. Que sorte de Praia Grande que ela se libertou de São Vicente. Porque imagine Praia Grande com o cara de São Vicente hoje, né? São Vicente é só pinturinha. São Vicente é uma cidade que planta arvorezinha, asfalta ruazinha e o povo se satisfaz com isso. Não tem hospitais, o ensino superior é fraco porque não existem poucas universidades, a segurança pública é precária, o turismo é quase que grotesco e tosco, os monumentos históricos abandonados. A gente fica aqui falando de teoremas e teoremas que nunca levam nada a lugar nenhum. Eu acho que era importante, sim, uma vinada e uma boa modificação. Nós, no ícone anterior, falamos de escolas, né? Da Maria Dolores, da grande escola de Santos. Eu comecei a pensar agora, eu estou aqui na Ilha Porchat, a Ilha Porchat não tem escola e também não tem creche. O bairro do Itararé, por exemplo, só pra você ter uma ideia, o bairro do Itararé, que é o bairro nobre da cidade, não tem escola pública e nem creche. O bairro da Vila Valença não tem escola pública e nem creche. Ou seja, há deficiência, isso é mais evidente, né? Então, alguém tem que dar novas ideias, abrir novos espaços, grandes oportunidades e as próprias câmeras de vereadores também têm que dar uma mudadinha, sim. Tem gente muito habilidosa, entre os quais eu incluo você, Santiago, aí como presidente da sociedade, amigo Zé Menino, como um cara brilhante que tem plenas condições de exercer um mandado político aí em Santos para dar um pouco mais de visibilidade para as pessoas que não são vistas e que você, com tanta capacidade, consegue observar e consegue manipular. É isso aí. Agradeço, Conde. Bom, vamos saber aqui, o doutor André, o Conde falou algo muito importante. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam esses. A gente não vai discutir aí, de repente, a garantia da pesquisa. Possivelmente, seria mesmo. Mas ele falou algo muito importante. Seria, se fosse hoje, sem debate. Porque, no caso, os prefeitos realmente estão muito mais abertos para debater com a população do que os outros candidatos, que ainda não têm aí, têm o seu posicionamento, mas não têm o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, numa certa igualdade. Isso acontece a partir do momento que tenhamos aí os debates. A gente viu aí grandes resultados, como na Praia Grande, que eu imagino que não deva mudar, porque já tem uma prova já de muitos anos. Imagino eu, posso até me enganar. São Vicente, a gente vê que o Caio Amado está nadando de braçada. Mas, a partir do momento que entrar o debate, você acha que esse cenário pode mudar, doutor? Olha, nessas cidades aí, eu acho que, assim, essa primeira pesquisa, na verdade não é a primeira, mas essa pesquisa, vamos bater nessa pesquisa. Realmente, como o Paulo disse, ela está mostrando nomes, pessoas que já são os caciques, pessoas que já são conhecidas, que já foram ou ainda são prefeitos, ou foram grandes prefeitos. A única exceção aqui, na minha visão, é com o Matão, que a Márcia Rosa teve uma administração destacada na sua época, e hoje ela está em um pequeno quarto lugar, ela quase está empatada com o último lugar. Mas eu creio que isso é em razão do partido, porque a rejeição hoje do PT é muito grande em todo o país, e ela seria, assim, a única exceção. Nós temos o Guarujá, o Farid de Márcia, que já foi prefeito, o Mourão nem se comenta, foi aí um prefeito que, na minha opinião, colocou Praia Grande no mapa, no mapa do Brasil, em todos os pontos de vista, infraestrutura, turismo, enfim, em várias outras áreas aí. O Caio teve uma administração muito criticada, a gente ouve muito críticas, mas ele está ali, ele faz um bom trabalho nas redes sociais, que hoje, em qualquer eleição, nós temos esse ano a eleição na OAB também, e a rede social está sendo estudada, assim, pelos marqueteiros, como a principal, o principal meio, de horário eleitoral, eleitoral, gratuito, na televisão, no rádio, esquece, hoje é rede social. Então, o Caio tem bastante o trabalho dele, um trabalho forte na rede social, e Santos também, nós temos aí um cenário de duas possibilidades, Paulo Barbosa voltando, Paulo Alexandre, Telma também, ex-prefeita Telma fez, assim, teve a sua história na cidade, tem uma história importante, uma história de destaque, mas também já está numa posição aí bem desvantajosa, eu acredito que também, por causa do partido, apesar de Santos ser uma, tem sempre uma tendência mais para o centro-esquerda, vamos dizer assim, e os demais são assim, Paulo Barbosa, Paulo Alexandre e Rosana Vale, vamos para os dois, eu particularmente tenho a minha opinião, os dois são deputados federais, eu penso que eles deveriam terminar o mandato de deputados federais, porque o Brasil, o Santos hoje, está precisando muito de verba federal, está precisando muito de ter representações e força política lá, e o tanto Paulo como a Rosana tem força política, conquistaram uma força política importante, e eu penso que eles deveriam continuar lá e arriscar com o Paulo, com o Rogério Santos, e a Rosana fazer aí um trabalho, filmar alguém, ou conversar, sentar, conversar com o próprio Rogério Santos, e a hora que eles devem ficar onde eles estão, até o final do mandato, e depois voltam, depois vêm aí, pratiquem aí os seus projetos para a cidade de Santos, essa é a minha opinião pessoal, mas, é como disse o Paulo, essa pesquisa é pelos nomes só, vamos aguardar os debates, São Vicente, Marcelo, você é um cara, você é um cara que precisa, quem se conhece sabe, da sua capacidade, e tem que mostrar isso para o povo, tem que mostrar isso para o povo, e é com bastante conversa, com bastante caminhadas, e o São Vicente com certeza vai te reconhecer. Bacana, bom, Marcelo, agora falta você dar o seu pitaco aqui, e realmente a gente, eu pelo menos, eu pessoalmente, estou aguardando os debates, e algo que o doutor André falou, que eu concordo, e sempre falo aqui, é justamente essa questão, dos deputados federais, porque o Alberto Mourão, já está indo para a prefeitura, o da Cunha, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se o Paulo Alexandre, ou a Rosana, se candidatam em Santos, nós vamos ficar, sem um dos dois, para deputado federal, e o problema, é que o suplente, desses deputados, não são da região, quer dizer, eles vão querer olhar, pelas suas regiões, e tanto que o pessoal, do Vale do Ribeira, agora parece que está caindo a ficha, porque a Rosana, fez uma grande campanha, no Vale do Ribeira, e o pessoal, já está se sentindo, abandonado por ela, meio que traído, é justamente, porque todos votaram nela, pelo crescimento, da região mais pobre, do estado de São Paulo, e agora, parece que tem algo pessoal, querendo concorrer, à prefeitura de Santos, então quer dizer, aqui a gente fala, o que a gente recebe, que existe até esse movimento, no Vale do Ribeira, na questão do Paulo Alexandre, a gente nota, que ele é uma pessoa, que conduz muito bem, os dois lados, ou seja, tanto com o governador do estado, ele tem uma bela entrada, quanto também, com o próprio Lula, quer queira ou não, são os caras, que assinam um cheque, e que podem trazer recursos, para a nossa região, então a gente tem que ter, alguém que, nade, com os dois braços, vamos dizer assim, não com um braço só, é uma questão, só para a gente ficar na análise, agora, na questão do Marcelo, em São Vicente, eu noto, que quando entrar o debate, eu acho que esse quadro muda, e vou ser bem sincero, viu Marcelo, naquela primeira pesquisa, que nós trouxemos aqui, no nosso programa, você estava em último colocado, e você, não sendo tão conhecido, quanto os outros, está aparecendo, em terceiro lugar hoje, hoje você ocuparia, um lugar no pódio, isso aí é muito importante, justamente, porque o eleitor de São Vicente, está entendendo, quem é o Marcelo Rocha, não é aquela, publicidade toda, não é aquela, propaganda espalhafatosa toda, não é aquela, questão de querer pegar, no emocional das pessoas, é uma realidade, do que acontece, na cidade, que você mora, desde que nasceu, e que aí, construiu sua vida, e que quer colaborar, do seu jeito, gostaria, que você fizesse, uma análise, desses quadros aí, se você quiser, isentar São Vicente, a gente vai entender, fica tranquilo. Não, legal, eu agradeço aí, as palavras do doutor, do Paulo também, é um trabalho, é um trabalho de construção, de formiguinha, só um comentário de São Vicente, eu parti de meio, para um e meio, de agora três, então está no crescente, então está no crescente, a banda não está na rua, essas coisas assim, estão seguindo a regra eleitoral, essas coisas, que a gente tem que, é dentro da caixinha, das quatro linhas, assim dizendo, em Cubatão, analisando aqui, eu vejo que o cenário, está bem aberto, é um cenário, está bem aberto, a briga ali, vai ser boa, vai ser interessante, no Guarujá, o Farid entrou na briga, lá nós temos um candidato, o novo também, que no momento certo, pode também despontar, tem muita força ali também, mas tem que começar também, a sair ali, sair dessa pontuação, então, muita coisa pode acontecer, agora eu estou vendo que tem muito candidato lá, apareceu um monte de candidato, isso aí pulveriza bastante, a questão de votação, isso acaba atrapalhando o processo, Praia Grande, é o Morão, é o Morão, batendo ali, então, se ele já definiu, se ele já definiu, é uma questão, assim, até meio que lógica, que a população vai buscar, vai buscar por ele, e Santos, Santos é a questão ali, da decisão, definição, entre o Rogério, e o Paulinho, se for o Rogério, acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, de ir aí para o pleito contra a Rosana, e se for o Paulinho, vai ter um pouco, não digo facilidade, mas o pleito, acho que vai ser mais favorável para ele, então, acho que de maneira bem simples, esse é o cenário que eu vejo aqui na nossa região.